A liderança das mulheres nas empresas torna as organizações mais inovadoras e inclusivas. Em Erechim, o empreendedorismo feminino cresceu tanto nos últimos meses que o tema ganhou até a lei municipal. Acompanhe. A lei municipal ganhou força através de uma sugestão do vereador Carlos Lemos. A indicação foi aprovada pelo executivo, que já organizou um evento que reuniu dezenas de mulheres. Então essa lei, ela incentiva além dessa semana do empreendedorismo feminino, a gente quer buscar um espaço de capacitação para as mulheres, uma situação de ter incentivo financeiro para as mulheres, para que cada vez mais a gente tenha mais mulheres empreendendo. A mulher, ela tem um espaço de liderança muito grande dentro da sociedade. E elas querendo estar na frente das empresas e empreendendo, será muito positivo para o nosso município. A semana do empreendedorismo feminino teve como objetivo fundamental trazer conhecimento para mulheres que já são empreendedoras e inspirações para aquelas que querem dar o primeiro passo ou aprender ainda mais. O conteúdo que a gente trouxe para a semana é bem variado. A gente trouxe desde empreendedorismo materno até em liderança, em liderança transformacional. A gente também trouxe um pouco sobre marketing, branding, marca. Então o conteúdo, ele é bem abrangente, mas o nosso foco realmente é que as mulheres criem uma rede de network, que elas se conheçam, que elas compartilhem experiências nesses momentos em que a gente estiver aqui no evento. Muitas mulheres estão à frente de empresas com a ideia de fornecer aquilo que procuram e não encontram no mercado. Essas iniciativas inspiram outras mulheres que muitas vezes não acreditam na capacidade. Então eu uni toda a minha trajetória, toda a minha formação na era da moda com a maternidade real, não essa ideia da maternidade romantizada que a gente tem. E fiz, então criei a mini roupinha, que é uma marca de moda autoral, afetiva e também unissex. Porque o corpo dos bebês e das crianças não tem as diferenças que tem dos adultos. Cintura escapular, cintura, então não tem essa necessidade de uma modelagem diferenciada. O que tem necessidade é do conforto, principalmente nos bebês, porque eles não falam, eles choram, eles manifestam desse jeito o desconforto deles. O que tem necessidade é do conforto, principalmente nos bebês, porque eles não falam, eles choram, Alexandre papildo, irmãos e irmã.